Teremos que ver o que acontece em novembro. Esta foi a resposta do presidente americano, Donald Trump, ao ser questionado se estava comprometido a garantir a transferência não violenta de poder, independente do resultado das eleições de 3 de novembro. O pronunciamento durante a entrevista na Casa Branca provocou reações indignadas do adversário Joe Biden e, inclusive, de republicanos. O democrata reagiu de maneira imediata aos comentários do republicano, que menciona regularmente a ideia de não reconhecer os resultados das eleições. Biden perguntou, em que país vivemos? É uma piada. Quero dizer, em que país estamos? Ele fala as coisas mais irracionais. Eu não sei o que dizer. O senador republicano Mitt Romney, um crítico excepcional de Trump na aula conservadora, também criticou a declaração do presidente. Para Romney, a transferência pacífica do poder é fundamental para a democracia americana, sem ela a Belarus. O senador reforça que qualquer sugestão de um presidente que contradiz esta garantia constitucional é impensável e inaceitável. Atrás nas pesquisas de intenção de voto, Trump reclama com frequência das condições da organização das eleições e afirma que o voto por correr é uma fonte potencial de fraude. Obrigado. 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 Obrigado.